Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu tive alguns contratempos, né, como muitos já sabem que me segue lá no Instagram, né, com doenças, com hospitalização da minha mãe e um pouco antes foi do meu pai, então esse ano foi bem difícil, mas espero que daqui pra frente só melhore, né, porque Deus é bom e Deus está no controle de nossas vidas e nada acontece se não for da vontade dEle, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus, então bola pra frente com Deus no comando, então, se você ainda não me conhece, meu nome é Helene e eu sou aqui do canal Helene Pura Arte, também tenho o canal Helene Arte Cozinha, convido vocês a ir lá visitar e se inscrever e também faço parte do canal Amo Fazer Crochê, aqui abaixo eu vou deixar o link do nosso apoiador, lá onde vocês vão encontrar muitos materiais para artesanato e para a sua casa onde eu trouxe essa gola, bem fácil de fazer, nível bem simples, bem iniciante, pra quem sabe os pontos básicos já vai conseguir fazer, tá? Então ela ficou bem grande, ó, dá duas voltas bem tranquila e ficou com bastante espaço aqui, ó, tá? Bem gostosa de usar Então aproveite aí, já taca o dedo aí no joinha e se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal pra você não perder nada do que nós postar por aqui, ative o sininho, que ativando o sininho você vai ficar por dentro de tudo Bora crochetar? Então vem comigo! Hoje nós vamos fazer uma gola, essa gola já é uma das últimas do inverno, tá? Essa semana eu acho que eu vou pôr três golas, pra quem gosta, então aproveita e não perca tempo e depois nós vamos passar pra outras peças Já estou aqui com duas blusas já adiantadas pra nós fazer as próximas videoaulas, tá? Então eu vou usar esse fio aqui da Cisne, é Oslo o nome Eu vou utilizar a agulha número 6 A cor é 378 e tem 100 metros 100 gramas, 185 metros, o tex é 540 Vamos também precisar de uma fita métrica A agulha, como eu já falei, é a número 6 E vamos utilizar dois novelos Dependendo do tamanho que vocês forem fazer Pode ser que vá todos dois novelos ou também sobre, tá? Um pouco Ela vai ter pontos puffs e pontos altos Esse fio aqui ele é mesclado, tá? Não é um fio muito claro, mas é o que eu tenho aqui no momento Então eu estou utilizando os fios que eu já tenho em casa pra não comprar, né? Então, essa gola vai ser feita com 1,30m de correntinhas Então faça 1,30m de correntinhas E faça toda a correntinha E a próxima carreira é toda em pontos altos Então vamos supor que eu vou fazer aqui 1,30m Vou fazer aqui 1, 2, 3 Para fazer 1,30m de correntinhas Vocês vão contando 3 em 3 Não importa o número de correntes, tá? Só que tem que ter 3 em 3 É múltiplos de 3 Então a gente vai fechar Aqui na primeira É só fazer 3, mais 3, mais 3 Até chegar 1,30m Tá? Fechei aqui Cuida pra não torcer Vamos fazer de novo Ó, pra não torcer tem que fazer isso aqui, ó Ó Tá? Chegando aqui deixa o lado bonitinho da correntinha pra cima E vamos aqui fazer um ponto baixíssimo Tá? Pra não torcer o trabalho Aqui vocês vão fazer Uma carreira toda em pontos altos Sobe com 3 correntinhas E vamos aqui fazendo um ponto alto Para cada ponto Então não importa o fio que vocês forem utilizar Tá? Faça 1,30m de correntinhas E deixe os pontos múltiplos de 3 Utilize a agulha conforme o fio de vocês pede, né? E vai dar tudo certo Então aqui, ó Correntinha Um ponto alto em cada correntinha E assim por diante até o final da carreira Então aqui eu fiz toda a carreira de pontos altos Chegamos aqui no final Vamos na terceira correntinha E vamos encerrar Essa carreira Agora vamos aqui Fazer 3 correntinhas E mais uma carreira de pontos altos Só que nessa carreira Nós vamos pegar essa laçadinha de trás, ó Tá? Aqui tem duas laçadinhas Nós vamos pegar a de trás E vamos fazer toda a carreira em pontos altos Pegando essa laçadinha de trás Tá? Desta forma E vamos fazendo assim até o final da carreira Pegando a laçadinha aqui de trás Daí vai ficando um relevo aqui, ó Aqui tá mais clarinho, vocês veem melhor Porque é mesclado esse fio, né? Vai ficando desse relevinho aqui, ó Tá? Agora chegando aqui no final Eu encerro aqui Na terceira correntinha Com um ponto baixíssimo Então agora aqui Eu vou subir com 3 correntinhas Vou laçar a minha agulha E no mesmo espaço aqui das 3 correntinhas Eu vou puxar o fio Uma vez Duas E 3 3 porque já tem 3 correntinhas, tá? Agora eu vou tirar todos da agulha E faço uma correntinha Um pontinho Laço a agulha Pulo um ponto Vou no próximo Puxo aqui, ó O fio, ó Até a altura de um ponto alto Puxo o fio uma vez Vem no mesmo local Duas Três Quatro Tiro todos da agulha E faço um pontinho Tá? E assim por diante Pulo um ponto Vou no próximo E faço isso aqui Puxo o fio uma vez Duas Três Quatro Agora eu tiro todos E faço uma correntinha Um pontinho Tá? Laço a agulha Pulo um ponto E vou no próximo E assim Até o final da carreira Duas Três Quatro Tiro todos da agulha Faço um pontinho Tá? E assim vamos fazendo até o final da carreira Chegando aqui no final Eu venho aqui na terceira correntinha E faço um ponto baixíssimo Tá? Agora eu passo aqui por cima Ó Aqui, ó Nesse pontinho aqui bem em cima E pego aqui O meu fiozinho Aqui eu vou fazer Três correntinhas E aqui Entre um puff e o outro Um ponto alto Aqui no puff, ó Bem aqui em cima tem um pontinho Eu faço Um ponto alto E no intervalinho deles Um ponto alto Um ponto alto no puff E um ponto alto no intervalinho Tá? E assim por diante toda essa carreira Tô chegando aqui no final Vou na terceira correntinha E encerro essa carreira E aqui vou subir com três correntinhas Para fazer a próxima Laço a agulha E vem na argolinha de trás Então, gente É bem fácil Ela vai ser sempre Duas carreiras, né? De pontos altos A segunda carreira Pegando aqui na correntinha de trás Depois da segunda carreira Repete os puffs E assim por diante Até a altura Da gola que vocês queiram Tá? O ideal Que a gente mais utiliza Tá? É no máximo Vinte centímetros Tá? Pode ter dezoito Dezesseis Que tá tranquilo Mas isso também vai de gosto De cada um Se quer uma gola bem larga, né? É todo em pontos altos Tá? Pegando na laçadinha de trás E assim eu vou fazendo até o final Então, ó Já fiz toda a carreira Agora chegando aqui Novamente Encerramos com ponto baixíssimo Então, a próxima carreira Vai ser de pontos puffs Depois repete novamente Essas duas carreiras Então, é uma gola bem fácil Rapidinha Pra você fazer aí E usar agora Nos últimos dias frios, né? Aqui, ó Fiz três correntinhas Puxo o fio Laço a agulha Vou lá no mesmo ponto Puxo o fio Laço a agulha Vou no mesmo ponto Por três vezes Porque aqui eu já tenho três correntinhas Puxo aqui o fio E encerro aqui em cima Laço a minha agulha Pulo um ponto Vou no próximo E vou Fazer isso por quatro vezes E tiro da agulha E assim por diante Até o final Então, agora Nós vamos passar Para a gola Que já está adiantada No tamanho certo O tamanho certo Tá? É um metro e trinta, né? E aqui eu já fiz Essas carreiras Que eu estou mostrando Pra vocês Então, daqui em diante Agora é só seguir Fazendo a largura Que queira Então, eu vou seguir fazendo Mais um pouco Dessa aqui E já volto com ela Prontinha Pra mostrar pra vocês Como ela ficou no final Tá bom? Gente, então tá aqui, ó A nossa gola Tá? Já tá pronta Prontinha Tá? Então, foi duas carreiras De pontos altos A segunda pegada Atrás da laçadinha Uma de ponto puff Duas carreiras De pontos altos Uma de puff Mais duas De pontos altos Uma de puff Termina com duas De pontos altos No meu caso Foi desta forma Que eu fiz Tá? Então, ela ficou Uma largura Bem boa Tá? Eu vou medir aqui Ficou com quase Dezenove centímetros Tá? Então, é isso Espero que vocês Tenham gostado É bem fácil Né? Aqui, ó Tô dobrando ela Porque ela ficou Grande, né? Então, é bem fácil De fazer, tá? É só saber Os pontos básicos Que consegue fazer Ok? Então, agora Eu vou colocar Umas fotinhas Aqui no final Pra vocês verem Como ficou Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!